Hoje eu tô em, se prepara, vou chegar chegando Toda vez é a mesma história, me provoca, depois vai embora Tô cansado de ficar na mão, desse jeito não dá pra aguentar Não dá Tá sabendo que eu tô na tua, joga chá, depois recua Mais cuidado quem brinca com fogo, um dia vai se queimar Chegou sua hora, viu? Segura a bronca, é Que o nequim vai te pegar, pode tá até de calça jeans Estou disposto a tirar, coloca a manzinha que eu te dei E desse quente, quente, que eu já cheguei Vou te pegar, fazer bem gostosinho, tô louco pra te alucinar Vou descer o pescocinho, o corpo inteiro arrepiar Tô no apetite, quero ver você me segurar Amor, que hoje eu tô Vou te pegar, fazer bem gostosinho, tô louco pra te alucinar Vou descer o pescocinho, o corpo inteiro arrepiar Tô no apetite, quero ver você me segurar Amor, que hoje eu tô Toda vez é a mesma história, me provoca, depois vai embora Tô cansado de ficar na mão, desse jeito não dá pra aguentar Não dá Tá sabendo que eu tô na tua, joga chá, depois recua Mais cuidado quem brinca com fogo, um dia vai se queimar Chegou sua hora, viu? Segura a bronca, é Que o céu sim vai te pegar, pode tá até de calça jeans Estou disposto a tirar, coloca a manjeira Que eu te dei Desce quente, quente Que eu já cheguei Vou te pegar, fazer bem gostosinho, tô louco pra te alucinar Vou descer o pescocinho, o corpo inteiro arrepiar Tô no apetite, quero ver você me segurar Amor, que hoje eu tô Vou te pegar, fazer bem gostosinho, tô louco pra te alucinar Vou descer o pescocinho, o corpo inteiro arrepiar Tô no apetite, quero ver você me segurar Amor, que hoje eu tô